Um minuto de silêncio sendo respeitado, pintaram o cruzamento, vem bola do Matheus, bola para a área, para a defesa do Kaique França, primeira defesa do Juventude, jogada boa para Caicedo, para Caicedo, bate para o gol, foi travado, o Jordi Caicedo teve a chão. A bola curtinha, vai pintar mais uma bola na área, vai lá em cima, só acompanha o Kaique França, a bola vai embora, rola para trás, quem chega ali, que defesaça do Yuri, ele tem 1,90m, tem 19 anos, paga pau para todo mundo, vem bola viajando, toque de cabeça, a bola vai embora no toque do Luanderson, chegou o Oeste, chegou bem demais, hein? É o Thiago, pé direito, na bola, a bola vai embora, Sport TV, somos todos campeões. Sporting Bet, Pedrinho ganhou, conseguiu o cruzamento, bola esquisita, o árbitro marca, que jogada esquisita, cara, ele está marcando o pênalti. Fábio, pé direito, bateu, gol! Gol do Oeste, Fábio, o camisa 9, bate com muita área, na velocidade do Thiago Lopes, ele chegou na área, de frente. Bola perigosa, vem o chute, a bola saiu, na primeira jogada do Bruno Lopes, na sequência o chute, vem bola viajando, vem um toque de cabeça, a bola vai embora. Partiu Pedrinho, partiu Pedrinho, tem falta em cima dele, na entrada da grande área, o João Vitor está mostrando ali, só bola, só bola. A galera, a direita na bola, do Matheus! Gol! Toriza Lucas Cândido! Gol! Gol!